E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord Mobile e nós vamos fazer aqui o desafio ilimitado, né? Desse herói aqui que eu não sei o nome. Dark Followers, né? O seguidor da escuridão. Então, vamos lá. O desafio de número 1. Então, aqui pode ser o seguinte. Usar o Primadona, que é a Healing. Um tanque, né? Que é a Cavaleiro Rosa ou a Arauto da Luz. Um perseguidor, um atirador que pode ser a perseguidora ou... Cadê? Ou a Rainha das Neves. E o quarto, você pode colocar mais um tanque. Eu usei na minha conta terceira, mas dois tanques, né? Assim, fui nessa solução assim e deu certo. Mas eu vi que alguém colocou no lugar de um tanque, colocou Sombra, esse Shade. Ou colocou a Scalette Bolt, talvez pra atacar por trás, né? Mas, cara, vamos tentar essa combinação com a Scalette Bolt. De boa! Quase! Vai deixar os caras estonados. Ué! Quase! Vai deixar os caras estonados. Eu entendi. Ah! Beleza, foi! oi 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 a ferrou 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 o prima dona não 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 bosta morreu morreu sei lá cara eu ainda prefiro a minha formação pessoal quer saber vou usar a formação que eu quero e deu certo sabe porque seu tal especial do ar alto ele fica atordoado quando recuperar você usa o especial da cavaleiro rosa então você tem mais segundos em que os caras ficaram paralisados entendeu o fofo e outra vez no se não der certo assim de novo eu posso trocar perseguidora pela rainha das neves então você vai ter três paralisadores né e aí e aí eu vou soltar aqui e aí paralisa beleza mas você vai atacando o momento que eles recuperarem se usa especial da cavaleiro rosa para ficar atordoado de novo e aí é e aí e aí e aí o recarregador especial e aí e aí e aí e aí Beleza especial cheio eu vou soltar esse especial aqui esse aqui e soltar isso aqui para deixar todos paralisados e aí dá tempo de recuperar a recuperou o solta especial da Cavaleiro Rosa e aí depois esse aqui e esse aqui pronto e aí e aí repete o ciclo ó esse aqui opa e então fica nessa aí os cara recupera recuperou só o especial da favaleiro Rosa e aí e aí e eles estão imunes espera eles recuperar a partir do momento que baixou imune você salta especial agora sim então tá de boas então essa vai ser a combinação então foi de boa usei a minha formação dois tanques os dois tanques um atirador e a prima dona beleza então conseguimos aqui mais um herói aqui né tipo para pegar aí já está sendo boazinha né é bem raro eles fazerem assim tantos desafios se limitado assim tão pouco tempo né então é isso gente espero que vocês gostem dessa e aguardem os próximos episódios e valeu